Comecei. Agora tudo o que falar será usado contra você no tribunal. Ah, pois, eu quero que você morra. Mocré. Mendigo. Mendigão. Eu fiz a barba, deixa eu me chamar de mendigo. Ah, eu fiz a barba? Então só é feio, então. Eu tô de Nia, tô de Nia Carlson. Eu não fiz a barba, não. As mina curte. Foi pesado, foi pesado. É, é verdade. Ó, cheguei já no gerador. Ah, não. Vou embora. Procura, procura, procura o clipe sua arruinar. Não, não tá com isso, não. Ah, sim. O meu não tava vermelho, não. Gente, vai fazendo assim, ó. Agachadinha, 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 agachadinha. Ué, o meu não tava. Por que que esse aqui tá? Ei, com o amor de Deus. Assim que eu cheguei, putz grilo. O time incompetente. Incompetente. Cara, vou tomar uma dianteira. Se o Wanderer é um cara bem melhor. Opa. Achei, o Totem enfeitiçado. Ah, meu Deus. Meu Deus, é a moreia. Pisei em duas armadilhas. Onde é, bro? Cara, é perto da casa. É bem perto da casa. É o Covil, você fala. É, o Covil mesmo. Droga, droga, droga. Também achei, também achei. Tô indo lá. É lá que tá o Totem. E ela também. E ela também. Eu vou ficar segurando ela aqui um tempo. Tô fazendo. Faz aí. Faz aí, porque eu já estou no gerador. Ela tá contigo? Tá. Não, tá com o Prime. Ih, eu tô vendo ela na minha. Entendeu? Ela tá com raiva de mim. Destruiu o Goa. Ih, derrubei o negócio. Ih, caramba. Mandei bem, como eu nunca mando. Só porque eu tô gravando. Escapei, hein. Fica fingindo que joga mal pra ferrar isso. Só que agora eu já fiz besteira. Eu entrei no lugar sem saída e pronto. Me pegou. Só o Brocray é feia. Me deixa. Eu sou bonito, você é feia. Me deixa. Olha isso, hein. Aqui, aqui tem de respeito. Aqui tem de respeito. Ah, não. Ih, tô quase me soltando. Quase, 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 quase. Soltei, soltei. Soltei, Mocraya. Sai. Quantos segundos vai durar essa felicidade? Detalhe, tudo que vai fazer o gerador, eu não posso... Ah, não. Putz, eu não fiz isso. 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 É isso. Já aconteceu? Vamos lá. Bora, 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 bora. Crema, 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 crema. Eu tenho que soltar. Eu tenho que me soltar de novo. Botou uma armadilha bem na minha frente, hein. Então, se alguém for me soltar, vem agachado. E tenta me libertar pelo lado. Eu estou com a Nia Carlson, ela vai agachadinha, agachadinha. Cara, eu tomei um susto. Fizei duas armadilhas. Estou aqui. Estou aqui. Será que eu faço o gerador do primeiro? Não vem de frente. Ele está aqui, eu não tinha visto. Eu sou o estímulo, mano, é. É, vem aí mesmo o negócio. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Eu já pute a esgrila. A moré é sinistra. Me deixa, criatura feia. Desengonçada, cara. Não, 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 não. 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 Eu vou atirar. Farmei. Como, como, corre, corre. Farmei, farmei, farmei. Caraca, bicho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, droga. Lamento. Não. Se debate, se debate. Vou tentar ajudar. É, não vai dar tempo, não. É, pessoal. É, eu tô me debatendo aí, mas... Passou da metade, passou da metade, passou da metade. Bora, bora, bora. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá quase, tá quase, tá quase. Ah, não deu. Meu Deus. Morri. Isso é tudo, pessoal. Agora eu vou ficar assistindo vocês. E gravando. Caramba, ela cismou comigo, né, cara? Desde o início. Vamos ver aqui a pontuação. Eu acho que alguém vai virar 16. Eu também acho, cara. Deixa eu ver. É, perdi. Acho que eu virei 16. Tá, então vamos assistir. Tô assistindo Santana. Santana. Santana tá ferido. Deixa eu ver o Caetano. Ah, o Caetano tá mais divertido. Que ele derrubou a paleta já do lado da bruxa. Ficaram os dois... Olha isso, olha isso, cara. Eu peguei isso na gravação também. Não, peguei nada. Peguei. Mas eu fiz isso também. Mas eu também fiz isso na gravação. Então... Você cometeu todos os erros possíveis com a Polet, cara. Cara, é a falta da barba, velho. Ela colocou uma... Cade bem na minha. Ah, ela jogou uma maldição aí no chão, hein. Acho que é uma cumba. Ela zicou. Ela fez like já, hein. Tá arrumar homem. Ó o Santana. Tá todo mundo fazendo gerador. Caetano, acho que ninguém... Os dois caras fazendo gerador. Não tem ninguém se importando com você. Ah, o Caetano não foi ainda. Tá de boa. É, já é. Não, não adianta salvar ele. Já é a terceira vez dele. Pena que não pode ver mulher. Ah! Estourei. Quanto custou essa tatuagem aí, Caetano? 300 libras. É? Tá de salão aí, Caetano? Ah, Caetano. Vai ter que lutar pela vida. Agora tá. Agora tá. Olha só o que você fez Caetano, por sua causa Caetano, olha o que aconteceu Alguém vai morrer por sua causa Thrasher, aguenta ai Thrasher Pior que é um gancho do lado do outro Impressionante Ah eu sou brother, mas nem tanto Vou esperar a galerinha morrer Busco o Açapão que é digno Será? Sim, sobrevive Tem uma trap na frente da Thrasher Da Thrasher Toda Toda Filme, noventa, tem que ter um vilão Você pode ser um vilão desse Ai, morre Eu vou tentar salvar assim Ela botou armadilha, não vale a pena não Ela teleporta na hora Mas eu vou agachadinho Eu quero muito pegar essa moleque Caraca Caraca Você vai mesmo agachadinho Não tenho certeza Funciona? Caraca Tem um gerador ainda certo, ai Três do lado da liga Foda que eu to machucado Cura Com o que? Capim Amarra um capim desse lado, tá? Não, é esse só Vê se tem Arruda Ixi Só que Claudete que é curandeira Que pega as plantas Ah é, não Ela tem isso mesmo Smoke weed everyday É, Caetano Acho que você perdeu a sua Estrelinha lá É, Caetano Acho que você perdeu a sua Minha skill ativou Olha lá, ela tá chegando Caraca Deu uma pirueta Ela me viu Ela demorou a aparecer Mas não apareceu Parece que joga Parece que joga É, eu acho que ela não vai pegar o outro não Que ela quer evitar o aparecimento da escotilha É verdade É verdade Carinha Me salva negão Meu Deus O cara tá lá consertando Já era, já era, já era Pegou Mas é uma anta Essa é uma anta Caraca que brutalidade Lembrando que eu já salvei essa anta de simulada aí Ai meu Deus Caraca Caraca Você tem gancho? Eu quero ir o mais longe possível dos ganchos Ah, tem gancho? Vê aí Não, esse aqui Esse aqui já caiu Ah, tá quebrado? Vai lá pro muro então Quanto mais perto do muro Mais longe do gancho Eu acho Vai pra aquela quina ali Ai ai Será que eu encontro essa Pagar-se escotilha Vai ser uma coisa Milagrosa Ah lá, saiu Eu nem tava vendo Cara escapou Caraca Mas já se posiciona num lugar aí bem distante de gancho mesmo Quer saber cara, eu quero me posicionar nesse escotilha Mas ela não abriu ainda Mas ela não abriu ainda Não, mas já dá pra ver Quatro geradores e ela aparece E aparece com barulho, barulhinho ou não? Não, não, não Só o quadradinho Só o quadradinho de oito Tu nem foi salvar o cara, né? Olha aí Olha aí Aí, ela vai me ver Já era O vaquinha Ela deve ter aquele perk de Quarto espírito Ela mandou um não aqui Ih, ela vai ficar de zoação hein É, eu acho que ela tinha me perdido mesmo Agora achou Killer tóxico Não Tá de zoação Ela vai deixar você achar o... A escotilha vai te pegar na hora É o killer babaca Ah, eu tô sangrando Nada pior Só pra tomar esse lado Vamos lá Pior que se ela quiser Esse jogo dura É pra sempre Não, tá acabando Tá acabando meu sangue Tá acabando meu sangue Não vai dar tempo Ela não vai deixar você chegar Eu acho que ela vai me jogar lá Sei lá Não Não Não, vai, não Ela tava querendo te torturar agora Ai, eu tô com o escapar Eu tô com o escapar Eu tô com o escapar Eu grito daninha A gente tem que ser grosso Não tem que ser... Ah, tinha que ser... É... Tinha que ser meio anacronina Põe ela no gancho Ela fala assim Quem de nós dois Ela estacou aí E é isso aí galerinha Vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima! Valeu! Valeu! Fala valeu! Valeu! Valeu!